Olá pessoal, como que vocês estão? Estamos em um ambiente diferente hoje, estamos aqui na academia Eu decidi fazer um vídeo pra vocês mostrando como que eu sequei minha barriga Eu já coloquei o vídeo da evolução, que é essa patinha aqui de como foi minha evolução Vou deixar os links da minha dieta, que também vou deixar aqui e o link lá embaixo Então, vocês me perguntam muito no Snapchat, no Instagram, nas redes sociais, o que eu fiz pra ter a barriga seca Como é que eu tenho essa barriga Então, além da dieta, que eu já compartilhei aqui, e todas as dicas que eu me endoco no Passa, que eu sigo tudo Eu faço os abdominais Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês os abdominais que eu faço Quais são? Então, eu vou mostrar 4 tipos e espero que vocês gostem E se você quer secar a barriga, esse vídeo, faça os abdominais E é muito relativo, tem que ver como você se adapta melhor E a barriga não adianta você estar inchada, você tem que seguir a dieta E beber muita água pra desinchar, pra mostrar a sequinha, pra você conseguir atingir a barriga seca Então, eu bebo muita água, faço exercícios físicos, faço aeróbios sim, de terça e quinta E eu tô fazendo essas abdominais E dieta abdominal mais água, você consegue secar sua barriga E a barriga não adianta você tem que seguir a barriga E a barriga não adianta você tem que seguir a barriga Música Gente, essa é a Fonainha Ela que me acompanha aqui na academia Ela fica comigo, fazendo exercícios Não é fã? Não, mãe, é pessoal Ela que sempre tá no step dormindo Não é fã? Você não é fã? E eu quero falar pra vocês Que agora que eu tô de férias aqui na minha cidade de Sorocaba Eu vou querer tá postando de quarta-feira sempre um vídeo Nem que seja mais curtinho Então eu tô me organizando pra tá postando Eu aviso vocês sempre me organizar E me mandem sugestões de vídeo Pode deixar nos comentários Pode mandar no Instagram Pode mandar no Snapchat Que eu quero fazer o máximo de vídeos possível Pra encher os vídeos aqui do canal Força, foco Vocês conseguem Quero ver todo mundo aí na dieta Pra conseguir a barriga sequinha Me mandem foto da evolução de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam, gente Vamos se inscrever no canal Se inscreva aqui Clique Pra sempre tá chegando notificação no seu celular Quando tiver postando vídeo novo E até o próximo vídeo, gente